Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, deixa eu contar pra vocês, eu tava vindo com uma mulher até ali, que ela tava indo pro ponto pra ir pro sítio cercado e eu vou pro Inês, o Boqueirão. Aí, ela falando, faz pouco tempo que ela começou a trabalhar nessa firma. Ela falou, peguei 30 dias de férias, tô muito feliz, tão bom ficar em casa. Eu pensei assim, nossa, a pessoa acabou de entrar no serviço, faz pouco tempo que tá trabalhando, já tá reclamando assim, imagina daqui uns 3 anos. Eu gosto sim de férias, não vou dizer que não gosto, mas eu não sou aquela pessoa de ficar falando que eu tô cansada de trabalhar, apesar que eu trabalho num serviço que eu gosto. Quando a gente trabalha num serviço que a gente gosta, é outros 500, né, porque a gente trabalha feliz. Claro que tem dia que a gente tá cansado, porque semana passada mesmo, eu cheguei em casa bastante cansado, mas canser não significa que a gente esteja estressado. Porque tem dia que a gente cansa mais, que o serviço é mais corrido. Mas, às vezes eu vejo os outros falando assim, ai, vamos pra mais um dia de serviço, né. Mas se a gente não tivesse o serviço, ia ficar em casa também? Não ia. A gente ia tá procurando emprego. Então, cada dia que eu levanto pra mim trabalhar, eu levanto alegre e animada. Porque, um, porque eu trabalho, porque eu preciso. E o outro, que quando eu tava com as minhas crianças pequenas, que eu não precisava trabalhar, eu ficava desesperada em casa, porque dá agonia. Porque eu não gosto de ficar passeando por causa de vizinho, não gosto de ficar sentada na beira da rua conversando com os outros. A única coisa, pra mim, que melhor distrai minha cabeça é sair e trabalhar. E eu fico pensando assim, se eu aposentar, se Deus quiser um dia eu aposentar, não vou dizer que eu vou trabalhar fora. Mas eu vou pegar bico de serviço pra fazer em casa. E vou sair, tipo, pescar alguma coisa do tipo, assim, né. Mas não, ficar o tempo inteiro dentro de casa e nem gosto de ficar conversando em beira de rua. Os outros também. Como minha mãe dizia, a maioria das pessoas que ficam sentadas na beira da rua desocupadas sempre entram em encrenca, porque às vezes uma pessoa lá fala uma coisa e a gente tava junto, acaba sobrando pra gente também. E é isso, pessoal. Vim contar pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham da ideia também. E... Conto como vocês gostam de... viver a vida de vocês. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.